Antes de começar essa história, a gente faz um aviso importante. A pesquisa ainda está em estágio inicial, sendo necessários ensaios clínicos para avaliar a segurança e a eficácia em condições do mundo real. Mas no futuro, a esperança de pacientes que sofrem de câncer no cérebro e lesões medulares pode repousar em um único medicamento. O produto que recebeu o nome provisório de AZD-1390 já mostra sinais de eficácia nos tratamentos de tumores cerebrais e agora apresentou ótimos resultados em testes pré-clínicos para restaurar o movimento após lesões na coluna, o que pode significar que muitos podem não precisar mais usar cadeiras de rodas no futuro. O AZD-1390 pode ser tomado oralmente, o que ampliaria o número de pessoas que podem ter acesso ao medicamento sem precisar de visitas diárias aos hospitais. A primeira metade dos estudos do produto está em andamento na forma de testes de câncer. Os estudos de reparo na coluna vertebral são até agora limitados a culturas de células, camundongos e ratos. Mas o sucesso em animais é impressionante, segundo relata a EFL Science. O que une o combate ao câncer e o reparo de nervos danificados são as quebras de fita dupla do DNA. O processo envolve o corte de ambas as fitas da dupla hélice do DNA de uma só vez, criando o perigo de rearranjos no genoma. A resposta do corpo às quebras de fita dupla é tentar repará-las. Embora na maioria das circunstâncias isso seja benéfico, de fato essencial, sob certas condições pode fazer mais mal do que bem. E é aí que entra o AZD-1390. O medicamento está sendo investigado pela AstraZeneca por causa de sua capacidade de bloquear a ataxia telangiectase mutada, ATM, uma proteína ativada por quebras de fita dupla para reparo de DNA. Por mais crucial que a ATM seja para a supressão do câncer, O bloqueio direcionado de sua atividade está sendo estudado para tornar as células cancerígenas mais sensíveis à radioterapia. Da mesma forma, suspeita-se que a superativação do sistema de reparo evite a recuperação do sistema nervoso central após a lesão na coluna vertebral. É por causa deste efeito que o professor Zubair Ahmed da Universidade Birmingham e sua equipe pensam que o AZD-1390 pode ser benéfico para a recuperação de danos na coluna vertebral. Este é um momento emocionante na pesquisa de lesões na medula espinhal, com vários medicamentos em investigação sendo identificados como terapias potenciais para lesões na medula espinhal. Estamos particularmente empolgados com o AZD-1390, que pode ser tomado por via oral e atinge o local da lesão em quantidades suficientes para promover a regeneração do nervo e restaurar a função perdida, disse Ahmed em comunicado. Segundo o estudo, animais feridos levaram apenas quatro semanas com AZD-1390 para recuperar capacidades idênticas às dos animais do grupo de controle não feridos. A equipe também espera que os testes de segurança realizados para tratamentos de câncer lhes deem uma vantagem, acelerando o caminho para o uso clínico do medicamento para lesões na coluna vertebral. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, que desta vez contém uma boa dose de esperança. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências, Minuto News, uma boa testa aprovação de candidatos Sim400 depresenta tá inspirado por que eu testo Minuto News, uma boa dose dez membrane para asesinamento Minuto News, umnis構 매ter o clínico do currículo do Polo嗎, Minuto News, váinek, com Taiwan no fim do intolerância,